Esse tipo de corrida é só um treino para o cenário real, e eles não passam isso na TV. Esse tipo de corrida é só um treino para o cenário real, e eles não passam isso na TV. Esse tipo de corrida é só um treino para o cenário real, e eles não passam isso na TV. Esse tipo de corrida é só um treino para o cenário real. Esse tipo de corrida é só um treino para o cenário real, e eles não passam isso na TV. 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 Sabe, quanto mais vejo você correr, mais me convenço de que pode chegar lá.